10h11h40, a hora que sua net caiu, o BK de Zaire abentou seu carro de novo, deram 5TK. Ontem minha net caiu, cara, no meio da... A Petrícia falou que ainda foi liberada. Se fosse eu, duvido. Tinha pegado 50 anos de prisão. Rafa Vitória mandou 5 reais, diga ao Carlos que eu a amo. Volta à Itália, mandou 5 reais, SL V15. Diga ao Carlos que eu amo. É nóis aí, sua vitória. Ô... Carlos, a Júlia disse que te ama. Brinca-se. Raíssa Vitória. Ô, Carla, não lembro, pera. Raíssa Vitória, Vitória, Vitória. Deixa eu ver aqui, tropa. Esses caras arrebentam meu carro. Deve ter me xingado pouco esses PM ontem, né? Melhor resposta. Vem cá, quando você entrar na minha RP, se você for atrás da Itália, brother, amanhã vai chover de samba aí no seu chai. Agora você vai ter que ir atrás dela. É problema seu, senão eu vou coringar nessa porra! Caralho! Mas esse cara tá louco, hein? Ninguém chama o médico pra esse maluco. Eu não vou atrás dela. Eu vou falar com ela. Foi o que me pagaram pra fazer. É, eu vou tirar esses live pics por voz, papo reto. Tô nem zoando. Porra, tem até burra aqui dentro. É não, vovô? É, eu vou tirar essa porra. Tá, agora. É, eu vou tirar essa porra. É, você morreu, vovô. É, você fode, vovô. Tá isso, tá isso. Ai, ai, ai. Nossa, mas... Mano, olha isso, chefe. Um morreu. Dois morreu. Que é mole e vivido. Criminóis plantam humildade pra colher poder. É, não. Essa X7 tá da boa, hein? Tá perreto. Que isso, meu amigo. Esse carro tem que ser nefado, velho. Tá louco. Mano, 30 nega atirando no carro, velho. Não varou. Olha isso. Outro tanto que morreu. Olha. Dois, três. Esse cara é muito burro. Deu até ter cá, velho. Esse cara se mata sozinho. Como é que pode? Não, quebrar ela quebrou, né? Ela não quebrou? Quê? Lógico que ela quebrou. Tá louco. Não tem nem como. Passar essa parte da música. Que isso? O carro não... Que? Eu não tenho esse carro na minha garagem, então ninguém pode nem chorar pra mim, fechou? Só para deixar claro. Mano, o carro não quebrou, menor. Caceta, parça. Bagulho tá doido. É risada, né? Vamos se encontrar no RP Bukim do meu amor. Sai fora. Que isso, boa noite. Enquanto o nosso blindado... Puxaram aí, puxaram aí. O Viga, tá vindo aí, Viga. A porta tá aberta, viu? Dá pra abrir a porta. Dá pra abrir a porta. A porta tá aberta. Olha lá, a porta que tá aberta. É zoado isso aí. Viginha ficou puto, tá? Ainda bem que eu nem tava mais nessa hora aqui. A partir disso aqui eu fui dormir, então... Coisa boa. Viga chamando x7 de zoado, sendo que a x7, x6 deles é a mesma coisa. E o MBK te chamando de doente. Deixa eu ver isso aqui, mano. É ele no carro, ó. Você é doente do caralho. Ô, mãe, T, qual é a da pretende? Que isso, mano? Os caras ficam puto comigo, cara. Engraçado. Na hora de prender tá todo mundo feliz, né? E vai fazer uma zoeirinha com eles e ele estilta. O boneco falando que tá tomando hate. Galera, não é o bonezinho também, velho. Eu deixei isso claro, não é o bonezinho. Mano, não é desses moleques que saiu e foi pôr outros servidores. Nada disso, velho. Vocês estão chapando. Não é pra dar hate ninguém. Não é pra dar hate no vídeo. Não é pra dar hate ninguém, mano. Eu só expus uma opinião do que tá acontecendo. Eu não achei legal. Mas não é pra vocês dar hate ninguém, não, velho. Eu já paguei 100 conto, companheiro. Eu já cumprir. Quero ver se vou se cumprir também. Tá, minha amiga. Eu vou pensar no seu caso. Você achou que você... Também é meio safado, né, presidente? Você faz assim, você faz assim.